Uma briga numa festa terminou com uma morte no setor Comendador Valmor e Aparecido de Goiânia. Olha as imagens. Essa imagem mostra o momento da execução. Estava acontecendo uma festa ali, aí um grupo saiu, uma das pessoas foi lá, atirou no rapaz que caiu ali no setor Comendador Valmor, outros chutaram. E aí depois, gente, o que chama atenção, Divino, é que logo após essa execução apareceu um outro carro e esse corpo foi levado no porta-malas do carro, é isso, né? Isso mesmo, Loares. A polícia acredita que eles estavam tentando ali simular uma prestação de socorro à vítima. Essa festa aconteceu no setor Comendador Valmor, em Aparecida de Goiânia, uma festa que começou no sábado e entrou madrugada adentro. E aí, nas primeiras horas ali do domingo, ainda de madrugada, aconteceu uma briga dentro dessa casa, houve uma troca de tiros e aí na sequência a gente vê o que as imagens mostram aí. Um rapaz do lado de fora, ele foi baleado, foi atingido várias vezes, né, com disparos de arma de fogo. Na sequência, ele já no chão, já em óbito, chega uma outra pessoa e começa a chutar o corpo desse rapaz. Na sequência, os autores, os criminosos e também as testemunhas deixam o local. Pouco tempo depois surge, então, esse veículo e aí tentam colocar o corpo do rapaz dentro do porta-malas, segundo a polícia, para prestar um socorro. A polícia está investigando esse caso, a Polícia Civil está coletando as informações e o delegado Eduardo Rodovalho gravou um vídeo para a gente, no qual ele explica que essa vítima, esse rapaz que foi assassinado, deixou a cadeia há pouco tempo. Vamos assistir. Agora nós estamos diligenciando, né, para poder conseguir ali mais informações a respeito da autoria, né, e das circunstâncias que permearam a prática do delito. Então é isso, Olores, a polícia está investigando o caso e, claro, nós continuamos acompanhando para atualizar nossos telespectadores. É, agora foi de uma frieza fora do comum, né, porque o grupo, a briga começou dentro da casa, olha aí, o grupo saiu, cercou o rapaz, o rapaz tentou se esconder atrás do carro ali, foi executado no chão, né, muitas pessoas na frente, homens, mulheres ali, e depois eles ainda colocaram, né, na madrugada, voltaram para colocar o corpo dele aí no porta-malas de um carro, como o Divino falou, para simular que eles tinham prestado socorro para ele e tentar se livrar do caso, só que as imagens desmentem isso aí, né, as imagens mostram realmente o que aconteceu nesse caso. Obrigado, Divino, Divino Rufino trazendo esse caso aí que aconteceu na região da Serra das Areias ali, próxima região do Tiradentes ali no Comendador Valmor.